Bem, no quarto exercício vocês já podem sair da cama e a gente vai para o solo, né? Vamos ficar em pé no chão. O que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai encostar um pé no outro e aí a gente vai começar a enrolar o nosso corpo e depois desenrolar e estender o nosso corpo. Então a gente vai trabalhar desde a cervical até a base da coluna fazendo esse enrolamento. Como é que a gente vai fazer isso? Mão na coxa, raspando na coxa. Vamos começar encostando o queixo no peito e a gente vai deslizando a mão pelo corpo, enrolando a nossa coluna até a ponta do pé, quem conseguir, lógico. Quem não conseguir vai o mais fundo possível e mantém 10 segundinhos lá. Manteve o queixo no peito, desenrolou. Só vai tirar o queixo do peito quando for fazer a extensão da coluna. Vou fazer de lado para vocês verem. Queixo no peito, vai enrolando, enrolando, enrolando a coluna. Foi lá na ponta do pé, segura 10 segundos, desenrola. Chegou aqui em cima, mão atrás no meio da coluna e aí estica o corpo. Isso. E aí vocês vão repetir isso por 10 vezes. Vamos lá, estamos chegando pertinho do final. Quinto exercício, ainda de pé. Vai afastar as pernas, né? Mais ou menos 1 metro, 1 metro e 10. Esticou os braços aqui, ó. A gente vai tentar tocar a mão, né? A ponta do dedo da mão esquerda. Na ponta do dedão do pé direito. Fazendo uma rotação do tronco, olhando para cima. Tocou. 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 E aí vocês vão fazer de maneira controlada e lenta. Tentando cada vez ir mais profundo. 15 vezes de cada lado esse exercício. Bem, e para finalizar, sexto exercício, a gente vai trabalhar um pouco do sistema extensor como um todo, né? Toda a nossa cadeia posterior, que é uma das mais exigidas quando a gente vai varrer um chão, quando a gente vai passar um pano. Então a gente vai finalizar fazendo um alongamento dinâmico, partindo depois para um alongamento estático. Beleza? Então, como é que a gente vai começar? Pegar as nossas mãos, colocar aqui, logo atrás do joelho. E a gente vai tentar primeiro, ó, tocar os cotovelos no chão 15 vezes de cada lado. A ideia não é, ó, balançar para o lado e para o outro, não. É que vocês, ó, se aproximem o ombro do joelho, né? Então tem que, ó, flexionar o tronco, né? E tentar encostar a cabeça no joelho. E usar como referência os cotovelos no chão. Fez 15 vezes de cada lado, a gente agora vai partir para um alongamento um pouco mais estático, né? A ideia é a gente alongar um pouco as fibras, deixar elas um pouco mais relaxadas para que a gente execute as tarefas com mais leveza, beleza? Então, mesma coisa, a gente vai segurar embaixo do joelho, vai respirar três vezes profundamente. E na terceira vez, quando você estiver soltando o ar, você vai se puxar em direção ao seu joelho e vai manter aquela posição. Assim, ó. Um. Dois. Três. Parou aqui, manteve 15 segundos, a gente vai repetir as respirações. E na terceira respiração, a gente vai tentar ir mais profundo. Um. Dois. Três. Foi mais fundo. Três. Mais fundo. E aí você mantém por mais 15 segundos. Alongando toda a cadeia posterior. Vai incomodar um pouco, mas você tem que lutar para que mantenha a posição. É isso que vai fazer seu corpo abrir, né? Entre aspas. Acabou os 15 segundos. Você vai, ó, devagarzinho, desenrolando aqui. E finalizando a nossa sessão de mobilidade e flexibilidade para as rotinas diárias e as tarefas do ar, que a gente começou a fazer com mais frequência nesse período de isolamento. Espero que vocês tenham gostado, pratiquem, façam diariamente. Eu tenho certeza que vocês vão ter excelentes resultados e vão sair sem nenhum tipo de problema no final desse período. Até mais!